Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff em poça hoje Marcelo Crivella no cargo de ministro da Pesca e Aquicultura. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Carolina Monteiro que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Carolina. Bom dia, Renata. O primeiro compromisso na agenda da presidenta hoje é uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Depois, às 11 horas da manhã, está marcada a cerimônia de posto do novo ministro da Pesca e Aquicultura. Quem assume o cargo, como você falou, é o senador Marcelo Crivella. Quando foi anunciada a troca no ministério, em nota, o Palácio do Planalto informou que a mudança permitiria incorporar ao ministério o importante partido da base aliada do governo. O senador Marcelo Crivella é do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, do Rio de Janeiro. Renata? Obrigada, Carolina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. E aí, vamos lá.